Que honra terão esses pais que até o próprio filho não quiseram assumir? Vamos acompanhar agora, no seu programa da verdade, no ar. Depois da formação básica, média ou superior, um dos grandes sonhos por concretizar é ter filhos e formar uma família. Esta é uma frase que foi dita por uma senhora que preferiu o anonimato. A verdade é que, para alguns bebês, acabam sendo abandonados pelos seus progenitórios. Encontro-me no Hospital de Referência dos Cajueiros para falar do milagre da vida. Vamos falar sobre o milagre da vida, mas antes, veja com atenção este vídeo. Aqui é possível observar os espermatozoides aproximarem-se do óvulo, mas apenas um espermatozoide receberá a permissão de ir ao interior do óvulo carregando o seu sinal genético. Assim começa o ciclo da vida. E por falar em milagre, eu quero convidar-lhe para conhecer uma recém-nascida, vai lá, criança prematura, com o nome de Yolanda, que foi abandonada pela própria mãe. Mas venha conhecer a história desta criança, que é um milagre da vida. Quem nos vai falar é a enfermeira-chefe, a doutora, portanto, a enfermeira-chefe Rosa Costa. Quer, por favor, aproximar-se até a nossa pequena Yolanda. Enfermeira, fala comigo, como é que a nossa pequena veio aqui a aparecer? A pequena está aqui conosco desde sábado. A mãe teve o bebê o sábado, a nossa maternidade. E como bebê prematuro, aqui é a neonatologia, então ela veio internar aqui na neonatologia. Há alguns minutos, esta história escolhida pelas outras mamães, ela disse que vai buscar algo em casa. Foi e nunca mais regressou. Nós deixamos o apelo à sociedade, se por acaso alguma família desta jovem ouvir o nome dela, reconhecer, por favor. Como é que ela chama? Ela chama-se Yolanda. Se reconhecer pelo nome, que venha para aqui para o hospital, estamos à espera que dê o auxílio, o apoio a esta mãe. Segundo a assistente social Inés Beng, tem sido recorrente os casos de bebês que são abandonados pelos pais. Sim, precisão de apoio. Apesar de as mães estão ali, vão amamentar, mas as crianças que não têm aqui a mãe, nesse caso, o caso da Yolanda, ela vai precisar de leite, vai precisar de fraude enquanto está aqui. Ok. A palavra chama da assistente social do Hospital de Referência dos Cajueiros, a deixar um conselho para as pessoas em casa, pessoas de boa fé que possam ajudar, a mantermos em vida estes milagres da vida. Obviamente, a exemplo da nossa pequena Yolanda, que foi abandonada pela mãe. Esperamos que os pais, pelo menos, houverem essa reportagem, venham ao Hospital dos Cajueiros e entrem em contato com essa direção para, portanto, levarem de volta para casa a nossa pequena Yolanda. As imagens são de Gilson Garcia e Paulo Zeferino, com sabor à vida. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da Nação. E aí